Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria Alves, eu sou professora de dança, instrutora de pilates e hoje a gente vai fazer uma pergunta, responder uma pergunta que é Comecei a dançar hoje, o que eu preciso fazer para dançar nos cultos? E eu vou falar sobre a dança em igrejas, em cultos evangélicos, católicos, enfim. E eu comecei com um projeto, tá? Onde eu vou fazer vários vídeos, várias aulas e cada aula eu vou responder uma pergunta e vou ensinar sobre a técnica, sobre os melhores estilos de dança para se dançar na igreja, enfim. E hoje eu vou começar falando o que eu preciso saber de básico assim, né, para começar a dançar para não chegar assim totalmente crua, totalmente zero, tá? E eu vou falar bem dessa questão técnica, tá? Eu não vou falar muito dessa questão assim mais espiritual, mais bíblica, profética, enfim. Não vou falar e por quê, tá? Eu vou explicar o porquê antes de eu começar com essa parte técnica para que fique bem explicado assim, né? Para que ninguém fique em dúvida, tipo, pensando, ai meu Deus, ela acha que só precisa de técnica para poder dançar em uma igreja. Não é isso, tá? Não é nada disso. É assim. Quando eu comecei a pensar, assim, faz muito tempo que eu estou querendo fazer esse projeto e eu comecei a pensar no que que realmente eu podia ajudar e o que que realmente fazia falta uma plataforma de ensino que fosse online, tá? Porque muitas vezes eu já fiz parte de workshops, conferências, coisas assim evangélicas, onde se aprendia bastante sobre a técnica, aprendia sobre a adoração, mas aprendia também bastante sobre a técnica, enfim. Só que desde que eu comecei a fazer faculdade, muitas vezes eu procurei por livros, por vídeos, por coisas assim, onde ensinasse uma dança mais específica para os cultos ou para as funções onde a dança é necessária no contexto da igreja, tá? E eu raramente encontrei algum vídeo sobre isso e geralmente eram vídeos bem iniciantes, então se uma pessoa queria ir um pouco além e já não conseguia. Geralmente eu encontro bastante coreografia, sim, coreografia eu encontro bastante aqui pelo YouTube, né? Sobre algum louvor, enfim, alguma música, às vezes em grupo, às vezes solo, mas ensinando realmente os movimentos, os estilos de dança, enfim, realmente focados para o público evangélico, eu não costumo encontrar, tá? Então, como eu fiz faculdade de dança, fiz ballet clássico, enfim, eu estudei bastante a dança contemporânea e depois o pilates, então eu sempre estudei, mas não em uma universidade cristã, né? Eu estudei na Universidade Federal do meu estado, eu estudei sempre, enfim, como uma pessoa estuda para qualquer profissão que seja, né? Sempre no meio não evangélico, mas como eu comecei a dançar na igreja, e eu danço até hoje na igreja, e eu sempre fiz parte de grupos, né? De companhias, de equipes, enfim, de grupos ministérios, assim, de dança da igreja, eu sempre senti essa necessidade, porque eu também dei muita aula, tá? Para grupos, né? Que eram de outras denominações, ou de outras congregações da mesma denominação, enfim, em outras cidades, eu sempre dei bastante aula para igrejas, e eu sempre tive ali uma metodologia que eu percebia que era mais necessária do que, por exemplo, chegar lá e dar só, ah, eu vou dar ballet clássico, que é o que eu mais sei, ou ah, eu vou dar dança contemporânea, porque é o que eu acho que mais vai se encaixar nesse grupo, ou para o objetivo deles, e eu sempre busquei encontrar dentro de todo o meu conhecimento aquilo que mais se encaixava para aquele universo que era o universo dos cultos, ou o universo do evangelismo, ou das coreografias, os grupos de coreografias, e eu comecei a pensar que, é, eu senti muita falta disso quando eu comecei dançando, né, há, é, 15 anos atrás eu comecei dançando, e eu não tinha nada de técnica, tá, zero, e eu era muito envergonhada, muito mesmo, e eu meio que fui jogada ali, assim, né, gente, eu vou contar como é que foi, então vocês vão entender porque que eu quero falar bastante sobre a técnica. É, eu cheguei lá, eu tinha 13 anos, e a líder apagou ali a luz, mandou a gente fechar o olho, e começar a dançar, e eu não sabia para que lado ir, eu não sabia nenhum movimento, o que que eu estava fazendo ali, né, deu vontade de sair correndo, e demorou muito tempo para eu entender que realmente eu tinha chamado nessa área da dança, assim, que eu realmente ia um dom, sabe, eu já estava fazendo faculdade e tudo, já estava na ponta, só que eu ficava com aquela dúvida, sabe, será que realmente foi para isso mesmo que eu nasci, e muitas vezes eu me sentia meio que o patinho feio, assim, eu me sentia, não inferior, mas eu me sentia muito diferente, porque, porque eu já fazia faculdade, eu já estava há anos na dança, né, quando eu resolvi que era isso que eu ia fazer como profissão, e eu via que a dança que eu fazia, ela, ela às vezes destoava muito do resto do grupo, e eu ficava pensando, bem, mas será que não, eu não devo fazer assim, será que eu, sei lá, eu me sentia mal às vezes, e eu deixava de fazer o meu melhor, eu deixava de fazer alguns movimentos, eu deixava de usar alguns recursos, né, eu deixava de fazer com excelência para Deus, de adorar com excelência, e às vezes eu ficava mais me preocupando com o que os outros iam pensar do que realmente fazendo o meu melhor para Deus, né, e eu comecei a pensar assim, ah, Deus deu a capacidade, né, me deu a facilidade de dançar, me deu a capacidade e a oportunidade de fazer a faculdade de dança, então é com um objetivo, e com certeza não é um objetivo de fazer o pior para ele, né, e sim o melhor, porque está escrito na Bíblia que nós devemos ser peritos naquilo que nós fazemos, nós devemos fazer tudo com maestria, com excelência para Deus, porque ele odeia a obra relaxada, e eu comecei a pensar, bem, Deus, a excelência, né, eu vou deixar explicado também para quem não achar que tem que ser primeiro bailarino do Bolshoi para estar fazendo com excelência, senão não está, não é isso, gente, fazer com excelência é fazer o seu melhor, é dar tudo de si, é dar o seu melhor, e Deus, ele não mede aquilo que é visível para os olhos humanos, ele mede o coração, ele mede se você está fazendo realmente o seu melhor, se você está se esforçando, você está realmente adorando com todo o teu ser, se você tem oportunidade de estudar, digamos, ah, tem oportunidade de fazer um curso pago, ah, tem oportunidade de estudar aqui pela internet, no YouTube, ele não mede se você está fazendo ou deixando de fazer, ou mais ou menos, está dançando melhor ou pior, não, ele mede a proporção daquilo que você faz em relação àquilo que você tem oportunidade de fazer, né, como oferta da viúva ali, a viúva ela só deu duas moedinhas, mas ela deu muito melhor do que aqueles que davam fortunas, porque ela deu tudo que ela tinha, ela se entregou totalmente, né, os outros deram só do que sobrava, então ela deu uma oferta melhor, porque ela deu com todo o coração o melhor dela, né, e Deus olha dessa maneira, qual que é o seu melhor, sabe, e eu comecei a reparar que eu tinha que fazer o meu melhor, né, e eu comecei a pensar, bem, eu quero parar de pensar na técnica como uma coisa feia, né, que muitas vezes é um tabu, assim, né, dentro da igreja, que a técnica ela é mal vista na dança, né, eu acho engraçado que é só na dança, porque eu faço parte da música também, e na música, gente, se você não estuda para saber as notas, as cifras, não tem como você tocar junto com outros instrumentos, se você canta totalmente desafinado, e você pode até ter o dom ali, né, o que que Deus fala, o que que é ali o dom, né, que ele fala, por exemplo, na Bíblia, Deus deu habilidade a Bezalel e a Olhiab para construir a tenda da congregação, e ele falou que todos os homens que fossem hábeis nessas obras de artesão, né, de artesanato, enfim, que envolvia bastante carpintaria, bastante talhar madeira, coisas assim, ou obras com pedras preciosas, com ouro, com prata, e com tecido, essas coisas, né, quem tivesse habilidade, e que o coração tivesse voluntariamente disposto a fazer a obra, então que se chegasse para ajudar a Bezalel e a Olhiab, que Deus tinha dado a habilidade, e quando fala ali na Bíblia que ele deu a capacidade, a habilidade, que era para buscar homens hábeis, eu entendo que habilidade é algo adquirido, algo conquistado através de treino, através de esforço, então, gente, o dom, né, o talento, enfim, é algo a qual você tem facilidade, né, facilidade de aprender, enfim, mas a habilidade é aquilo que você tem de dom que você transforma em algo excelente, em algo com excelência através do seu treino, do seu estudo, enfim, muitas vezes eu não sinto a falta de um ensinamento da parte espiritual, da parte bíblica, enfim, muitas vezes essa questão, ela é bem resolvida, assim, sabe, muitas vezes, né, o meu grupo, por exemplo, são mulheres de Deus, são mulheres, assim, que já são cristãs há anos, tem bastante conhecimento da palavra, entende o que é a dança no sentido espiritual, o que é servir, o que é ser obreira, tudo, mas, muitas vezes, o que eu sinto falta nos grupos, nas pessoas que estão, às vezes, não é tanto essa questão espiritual, de caráter cristão, às vezes, a pessoa realmente é uma baita pessoa de Deus, mas não tem a técnica, né, o que eu sinto falta e que eu comecei a pensar, bem, eu tenho que transformar isso que eu, às vezes, tenho tanta dificuldade de conciliar e de ver como uma bênção, transformar isso em bênção, né, então, eu comecei a orar, comecei a pedir e Deus me dê um baita projeto, né, aqui com muitas aulas, tá, gente, são mais de 100 aulas aqui, é um curso, é um curso completo, e para realmente saber essa questão técnica, tá, o que é necessário, e, como eu falei aqui, ah, são um montão de aulas aqui, mas, é um pouquinho de cada estilo, um pouquinho de cada coisa que a gente vai conversar, que eu vou dar aqui de aula prática, que, é, eu nunca encontrei em nenhum outro lugar, tá, eu já encontrei, já estudei bastante, é, balé, dança contemporânea, jazz, que foram as três danças, assim, que eu mais estudei na minha vida, mas outras, né, dança folclórica, dança moderna, várias danças populares, essas outras coisas, que sempre alguma coisa pode agregar, assim, né, na dança para a igreja, mas, eu comecei a pensar, bem, quais que são os melhores estilos, o que que geralmente eu vejo as pessoas dançando na igreja, como fazer, é, que tem essa unidade no grupo, de maneira técnica, harmonia, enfim, eu comecei a dançar hoje, eu comecei a pensar no dia, que eu comecei a dançar, né, que o que me faltou naquele dia, né, além de, claro, eu era extremamente envergonhado, então, assim, se você tem vergonha, você tem que ir vencendo o medo, aos pouquinhos, tá, e lembrar sempre que você não está dançando para homens, você está dançando para Deus, então, é, você não tem que ficar pensando, o que que os outros estão pensando, será que eu estou fazendo feito, estou fazendo bonito, eu sei, que é mais fácil falar do que fazer, né, por muitos anos, eu já estava na faculdade, tudo, e eu tinha vergonha, eu já dançava fazia anos, eu apresentava já em teatros, e eu sempre tive muita vergonha, então, eu entendo, sabe, que se você tem que vencer o medo e a vergonha, uma dica de uma pessoa envergonhada para outra, vai com vergonha mesmo, vai com medo mesmo, que Deus vai te ajudar ali na hora, tá, então, é, eu vi que o que me faltou, além da vergonha naquele dia, foi vocabulário, tá, vocabulário de movimento, é, se eu tivesse um pouquinho que fosse, assim, de noção, de, de uma aula que eu tivesse feito, né, de, de qualquer coisa que fosse, de balé, de jazz, né, como eu falei, assim, das noças que eu mais tenho, técnica, que eu mais tenho, realmente, estudo, se eu tivesse qualquer, um pouquinho que fosse, sabe, ou tivesse alguma noção, até de, de, não sei, de hip hop, ou de, de danças folclóricas, de danças populares, alguma coisa assim, que eu pudesse relacionar ali com a dança, naquele momento, eu poderia ter usado, mas, realmente, eu não tinha nenhuma noção, e o que que é vocabulário, para quem não sabe, gente, é quando você sabe fazer algum movimento, tá, dentro de qualquer estilo, de dança, que seja, que, dos que eu citei aqui, tá, é, como se fosse, num, num idioma, você está aprendendo um idioma novo, você não tem vocabulário nenhum, então, geralmente, a primeira coisa que você aprende, são as palavras, você aprende o vocabulário, o que você precisa saber de início, tá, é, uma breve noção, de qualquer estilo que seja, tá, e, um pouco de vocabulário, de movimento, que seria aprender ali, não sei, uns 10 passos, uns 10 movimentos, e executar eles, e, a partir daquilo, você pode fazer umas variações, dentro daquilo, e ir ampliando, os seus movimentos, tá, mas, existe sim, existe sim, um, um estilo de dança, que eu, que eu identifiquei, tá, que é o melhor, pra se começar a estudar, se você quer fazer parte, ou se você já faz parte, mas você quer buscar essa parte técnica, na, em um grupo de dança, em uma igreja, tá, existe sim, um, e, eu vou falar, se você, ficar, aqui, até o próximo vídeo, não vou falar nesse vídeo, vou deixar vocês curiosos mesmo, porque, eu, primeiro, tenho que falar outra coisa, antes, antes de revelar, qual que é esse estilo, porque, isso não é, clickbait, tá, gente, pra vocês clicarem no outro, mas, é um pouquinho simples, então, esse foi o vídeo de hoje, e no próximo vídeo, eu vou falar sobre os três objetivos, da dança na igreja, e quais são os melhores estilos, pra cada um desses objetivos, e qual o estilo de dança, que eles têm em comum, pra se começar, desde o início, já com esse estilo, pra que se possa, fazer todos os objetivos, com excelência, fica com Deus, até o próximo vídeo, que vai estar por aqui, em algum card, e tchau.